Opa! Meu nome é Cristiano Alves, eu sou especialista em desbloqueio em software em smartphone e nesse vídeo eu vou te mostrar que se especializar em desbloqueio em software em smartphone pode ser o melhor investimento da sua vida. Assim como você, eu sou apaixonado por tecnologia desde o jovem e com o passar dos anos essa paixão se transformou em uma carreira dedicada ao reparo e desbloqueio em smartphones. Hoje, com mais de 17 anos de experiência, fiz uma pesquisa com meus alunos e percebi que dentro de uma assistência de 30% a 40% do serviço são desbloqueio em software e a cada 10 técnicos apenas 3 são capacitados para manutenção e desses 3 apenas 1 sabe desbloqueio em software em smartphone e foi assim que nasceu esse curso de desbloqueio em software em smartphone completo. Nesse curso você vai aprender a ser um especialista altamente capacitado nos melhores programas e servidores de desbloqueio, mas além disso vou te capacitar no reparo de software para que você se destaque dos demais técnicos. Através do nosso curso de software desbloqueio em smartphone você vai aprender a fazer esses desbloqueios atuais de forma muito segura e eficiente. Vou te guiar passo a passo e fornecer o conhecimento, programas e servidores necessários para que você seja um especialista em software no lock, no desbloqueio e software em smartphone. Veja só o conteúdo desse curso. Curso iniciante em software desbloqueio. Aqui é onde você aprende o básico sobre software desbloqueio e também com a anotação de PC e drivers. Curso 1 Locktube semi-Xiaomi mais semi-iPhone. Eu adicionei um modo exclusivo de um locktube para você aprender o que fazer desbloqueio sem definitivo em aparelhos Xiaomi e aparelhos iPhone. Módulo de acesso remoto. Nesse modo eu vou te mostrar na prática como eu faço os reparos via acesso remoto usando ferramentas que são apresentadas aqui no curso. Materiais em PDF. Eu adicionei materiais em PDF para você ter uma imersão mais completa e poder estudar. vídeos complementares com temas semelhantes com procedimentos que aprimoram sua compreensão em um determinado assunto. E ainda você tem a opção de adquirir um curso com grupo ou sem grupo no Telegram. Ou seja, você pode participar de um grupo de ajuda ou não, porque cada um tem sua forma de aprendizagem. Então não perca mais tempo. Clique agora no botão eu quero me inscrever e se torne um profissional de desbloqueio de software em smartphone.